E aí pessoal, estamos gravando mais uma chamada aqui Próximo domingo estaremos com a banda pra adorar Pastor Fábio aqui, marcando presença Queria estar agradecendo o programa, muito esperado pra domingo, e aí? Amém, né? Nós estamos aqui visitando hoje os estúdios da TV Tudo de Bom Trouxemos aqui o Anthony Oliveira, né? Rapaz usado por Deus, como ele estava falando Eu queria até deixar bem acrescentado Em questão de adorador, verdadeiros adoradores Existem muitas gentes em casa ou na igreja Levantando dois tipos de altares Tem o verdadeiro altar, como está escrito lá no capítulo de Gênesis Caim e Abel, eles ergueram dois altars Um ergueu o altar diretamente pra Deus E o outro ergueu o altar pra si mesmo Por isso aconteceu aquela tragédia Então nós estamos aqui falando pra você também Qual é o altar que você está erguendo? É o altar pra Deus ou o altar pra você mesmo? Pense nisso, reflita Viaje na palavra Pastor Fábio Banda, pra adorar Queria também agradecer E não deixe de ir lá Sexta-feira Às nove horas da noite Banda pra adorar Estará curtindo conosco Depois domingo aqui também Pastor Diga lá aos Gênesis e seus contatos Pronto Sexta-feira agora nós vamos estar a partir das nove horas Lá na pizzaria Que Doçura Com a cobertura da TV Tudo de Bom Claudinho Araújo, homem das redes sociais Alô Danilo, estamos por aqui Também tem no dia 31 Tem a Mega Vigília com Jackson Moreira Vai estar uma turma lá de Deus tremenda Lá a gente vai ter Regis Ribeiro Regina Linhares Jackson Moreira Pastor Elias Mato Vanderson Holandas E outros Banda Nardo Banda pra adorar A gente vai estar lá Marcando presença também E no dia 1º nós estaremos Comemorando o aniversário De uma igreja No Jardim das Oliveiras Porque me falhou a memória Do nome de lá Mas é próximo ao cabo véio Quem está assistindo Das proximidades de lá Sabe onde é que eu estou falando Amém? Essa é a agenda Para esse final de semana Do Ministério pra adorar Não perca Sexta-feira Na pizzaria Que Doçura Na Fernando Farias de Melo Vila Manassá Tiro 922 E domingo Aqui nos estúdios Da TV Tudo de Bom Aguardo vocês lá E aqui também Obrigada Essa foi mais uma chamada Com Pastor Fábio Banda pra adorar